E com um gramado pesado, o Grêmio venceu o Vasco por 1x0 com brilho de soteu créditos do vídeo ao troca de passes do EsporteTV, deixe seu joinha, seu like e vamos para o vídeo. Em péssimas condições o gramado hoje lá, muita chuva em Chapecó e o gramado acabou ficando muito debilitado, a bola quase não rolou por lá e lá o Grêmio conseguiu uma vitória importante para ele, deixa momentaneamente a zona do rebaixamento, vai a 16ª colocação, a mesma pontuação do Vitória, são 18 pontos, mas o Grêmio ainda tem dois jogos a menos do que o adversário baiano. Tem mudança também na liderança do Brasileirão, com a vitória de hoje sobre o Atlético Goianiense, o Flamengo volta a liderar o Brasileirão em sua 19ª rodada, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já estamos no início do segundo turno, estou aqui com o Carlos Eduardo Lino, com o Alex, com vocês aí de casa, queremos ouvi-los, hein? Já convido vocês aí de casa a mandarem as mensagens para a gente por meio da hashtag troca de passes, vai lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens, quais as suas impressões sobre a rodada desse final de semana que terminou agora, hein? Queremos a participação de vocês na medida do possível, vocês sabem que o programa é corrido, mas a gente vai tentando conversar e bater um papo com vocês aqui, amigos do Twitter, tá? Carlos Eduardo Lino, sempre bom tê-lo de volta, Lino. É uma vitória, claro que o Grêmio conseguiu se adaptar melhor às condições do campo e conseguiu uma vitória muito importante para ele. E de novo, né, Lino, tenho batido nessa tecla aqui com o brilho de Soteudo, como faz diferença esse jogador desde a volta da Copa América, né, Lino? Boa noite. Boa noite, Inísio. Tudo bem, Alex? Tudo ótimo. Um abraço aos amigos. Cara, campeonato brasileiro, você tem que se adaptar a tudo, né? Distância, calendário, aí vem Copa do Brasil, emenda com campeonato sul-americano, aí você tem que compor elenco. O Renato fez isso também, mas você não pode abrir mão de caras do nível do Soteudo. O Soteudo conseguiu resolver um jogo que, dadas as circunstâncias, nem foi ruim, não. 32 finalizações, o problema era acertar no gol, né? O problema era dar sequência. E os chutes, às vezes, muito desequilibrados, né? O jogador não estava com o bom equilíbrio para acertar um chute melhor, as condições não ajudavam para isso, né? A qualidade do espetáculo se perdeu, a emoção não. Foi um jogo bem emocionante, o Vasco chegou a botar a bola na trave no final do primeiro tempo, mas foi merecido. A vitória do Grêmio já podia ter se encaminhado já muito antes. Agora, a gente olha para trás e começa a olhar para a tabela aqui atrás, eu e o Alex, a gente olhando assim, né? Onde é que está a disputa mais pesada, cara? No rebaixamento ou na ponta do campeonato? Quem é que pode prever alguma coisa? Esse campeonato está muito, muito maluco. Muito e muito bom, né? Diria que está muito bom também. O Cruzeiro, por exemplo, que é o quinto colocado hoje, né, Alex? São cinco pontos de diferença para o líder Flamengo, né? Então, realmente, esse segundo turno promete bastante. Mas eu queria que falasse um pouco sobre, do lado do Vasco, Alex, nesse jogo lá em Chepecó, o gramado prejudicou muito, né? A primeira aparição do Felipe Coutinho, né, como titular. Fica difícil para jogadores mais técnicos, né, como ele, um campo nessas condições, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Lino, todo mundo que acompanha e troca. É natural, você vê até a quantidade de troca de passe, ela é mais baixa, né? O jogo não te permite realmente ter um controle exato, facilita até mais um desarme, essa condição. Só que o que está acontecendo nesse momento do campeonato são jogos competitivos. As equipes, elas estão realmente, parece que todos estão despertados para essa competitividade. Mas para um jogador da qualidade do Felipe Coutinho voltando, de novo, né, ele entra lá num jogo, porque é difícil esse retorno, acho que estava dois meses já de férias sem jogar, e agora pega um campo dessa maneira, do mesmo jeito, a hora que entra o Paê, para esse nível, né, de qualidade de jogo, realmente acaba não sendo ideal, mas ele vai ter outras novas oportunidades de jogar nos gramados melhores, de repente, sem essa chuva, você vê o Grêmio nessa dificuldade absurda de ter um campo, né, seu próprio estádio, aí escolhe realmente jogar em Chapecó e dar essa infelicidade da chuva. O Duro Grêmio ainda tem dado azar nas escolhas, né, isso é que a gente pode dizer, porque primeiro a do Couto Pereira me parecia a melhor, né, porque lá o gramado estava em boas condições, a torcida conseguia chegar, não sei porque o Grêmio resolveu trocar também, mas aí foi para o Centenário. E eu acho que nesse aspecto as escolhas têm prejudicado muito o time do Grêmio, porque o time do Grêmio, Lino, Alex, amigos do Troca, parece que é um time bastante técnico, é um time de bom passe, bons jogadores no trato com a bola, e aí você vai jogar no Centenário em Caxias com um gramado terrível. Aí resolvem sair de Caxias e ir para um bom gramado, que é o de Chapecó. Só que dão azar de uma chuva, cai o mundo em Chapecó e o gramado fica um pasto como ficou hoje. Então essas condições, né, as escolhas não estão dando certo também, né, Lino, nesse aspecto. E aí tem no meio disso tudo a gestão de elenco, né. O Renato preferiu levar o Carvalho, não usa o Carvalho nessa partida, acaba tendo que compor elenco, se imaginava que o time pudesse ter o Edenilson no meio-campo para dar um outro tipo de ritmo, mas é um jogo totalmente atípico, cara, em que você constrói as coisas a partir da valentia, a partir do confronto, a partir dos duelos, né. E se tratando de duelo, o Reinaldo por dentro aparecendo o jogo inteiro, o Grêmio optou pelos três zagueiros em botar os dois laterais, o João Pedro e o Reinaldo. O Reinaldo está o tempo inteiro brigando na área, pegando rebote, batendo de média distância, outro jogo completamente diferente. Eu acho que é o terceiro jogo do Grêmio, que a gente pode dizer que o Grêmio parece que se encontrou, assim, né, parece que deixou realmente algo de sentimento, de atitude, de algo de dentro de campo, na linha competitiva, acho que um pouco para trás, conseguindo se organizar, seja pelos três zagueiros ou não. O próprio Renato, animicamente, né, a gente já viu o Renato também um pouco mais abatido e o Grêmio hoje está dando essa resposta com bons resultados, com toda essa dificuldade que é gigantesca de não ter sua casa para jogar, a gente sabe. Daqui a pouquinho vai voltar a Chapecó para as entrevistas coletivas, para trazer outros detalhes desse jogo que rolou por lá, essa vitória importante para o Grêmio. Vamos falar mais sobre esse jogo, porque rolou também no mesmo horário, mais dois jogos, né, o empate lá em Cuiabá, entre Cuiabá e Atlético Paranaense, e o jogo do Atlético, né, contra o Corinthians na Arena MRV em Belo Horizonte. Aliás, outro estádio com problemas no gramado. O gramado lá na Arena MRV, o que mais me surpreende lá é que é um gramado que foi recentemente inaugurado, um estádio belíssimo, novíssimo, mas com um gramado em más condições, né. O Yuri Alberto, no intervalo do jogo, saiu dizendo que o gramado era péssimo, né, que estava muito difícil jogar futebol por ali. Mas o jogo ainda assim foi animado por lá, né. É um jogo bastante equilibrado, aquele jogo que a gente fala, pelo menos na minha avaliação, podia pender para qualquer lado, o Galo foi mais feliz, conseguiu a marcação de dois pênaltis e dois gols do Hulk. A gente vai ver daqui a pouco, o Corinthians não faz uma partida, pelo contrário, estrategicamente se defendeu bem, conseguiu em vários momentos, teve oportunidade para matar o jogo. O Galo foi, teve a sorte dos pênaltis, mas não foi só isso também, não. Você descreveu bem, foi um jogo equilibrado. É por aí. E o Grêmio conseguiu vencer o Vasco num dia de muita, mas muita chuva na Arena Condá e conseguiu superar o Vasco de Filipe Coutinho com a boa atuação do venezuelano Soteudo. Deixe seu joinha ou seu like e até o próximo vídeo.